Que conteúdo linguístico de interesse nós encontramos no oitavo episódio de Os Anéis de Poder, último da temporada? Michael Vannin, Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre os trabalhos dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Para concluir o que temos feito nas últimas semanas, analisaremos aqui trechos de A Liga, o oitavo e último episódio da série do Prime Vídeo Os Anéis de Poder, em que vimos ou ouvimos alguma menção às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam os TT Languages nº 6, 7, 8, 9, 10 e 11, dedicados aos sete primeiros episódios, além da live que o César, Sérgio e a Inês analisaram o season finale em detalhes. Os links estão na descrição desse vídeo. Vamos ao episódio! À semelhança do que observamos no sétimo episódio, neste último também tivemos poucas cenas de interesse linguístico. Logo no começo do capítulo, vemos que o estranho está num local chamado Verde Mata ou Erün Galen. Esse nome está em Sindarin, o élfico cinzento, e sua tradução é bem simples. Erün é floresta, palavra derivada de um plural arcaico de orn, árvore. Galen, na verdade, é kalen, e significa verde, fresco, vigoroso. Em Sindarin, os adjetivos em geral seguem os substantivos que modificam, e nessa posição sofrem uma alteração fonética muito frequente nesse idioma chamada mutação de lenição. Alguns exemplos. Pouco depois, as místicas se revelam estranho e sua líder, chamada no raiz X de Assética, se dirige a ele em Quênia, usada aqui menos como a língua dos altos elfos, mas um idioma de cerimônia e reverência àqueles que elas viam como um grande maia que as tinha criado. Ela diz, Tulilme é um verbo. A raiz tul significa vir, a qual se acrescenta a desinência pessoal da primeira pessoa do plural na sua forma exclusiva lme, nós, não incluindo o destinatário da elocução. Tulilme é assim, nós vimos no presente. Nuritas também é um verbo. A raiz nur é uma derivação mais moderna de estudiosa da língua, utilizada com o sentido de servir. Com esse sufixo ita, formamos o chamado infinitivo particulado, uma espécie de infinitivo verbal que pode receber partículas e desinências pessoais, um pouco semelhante ao que no português chamamos de infinitivo pessoal. Por fim, essa desinência s, s, na verdade é a marca da terceira pessoa do singular ele ou isto. Nuritas significa serví-lo para serví-lo. Importante notar que, embora a gente em português do Brasil use a terceira pessoa com o sentido de segunda pessoa, você, serví-lo aqui não significa servir-te, mas servir a ele e servir a isso. Eu não sei se isso é um lapso dos tradutores ou a quem elas estariam se referindo, se não ao estranho, que acreditavam ser o próprio senhor do escuro. Heru é senhor, mestre, e Sauron é o próprio, título que vem de saura, adjetivo quenia para cruel, abominável. As místicas também chamam o local de onde vem de run. Essa palavra em Sindarin significa simplesmente leste, oriente. Tolkien a utilizava para as vastas terras a leste do continente, que pouco aparece nos mapas e em suas histórias. Salvo por poucas referências esparsas, como quando Aragorn na Terceira Era diz ter vagado por um longo tempo a sul e a leste, onde as estrelas são estranhas. Depois da abertura, chegamos com Galadriel a Eregion. Junto a ela estava Halbrand, muito ferido. Ouvimos os curandeiros élficos dizendo repetidamente A Tule Coiviena. Nós já vimos essa mesma frase dita pelo estranho no episódio anterior. Ela não apareceu nas legendas lá, mas nós aqui no Token Token já tínhamos analisado mesmo assim. Lá, como aqui, ela significa torne à vida, volte à vida. Daí passamos grande parte do episódio sem qualquer outra menção aos idiomas de Tolkien. Até que, após a revelação de Halbrand e o embate mental em que Galadriel quase se afoga no rio Glanduin, Elrond a salva. E após assegurá-la de sua própria identidade, o meio-elfo diz uma frase em Quenya. A legenda parece algo como Mas isso não faz o mínimo sentido. Quith é uma palavra em Sindarin, enquanto o resto está em Quenya. E nenhuma dessas palavras tem qualquer relação uma com a outra. No entanto, se ignorarmos a legenda aparentemente equivocada e ouvirmos com cuidado o que ele de fato diz, vemos que ele utilizou uma frase que nós já ouvimos nessa temporada, dita por Elendil em Númenor, a Galadriel, no final do episódio 4. Ele, na verdade, disse que, como nós analisamos lá no TT Languages nº 8, significa esteja em paz. Antes de terminarmos esse vídeo, retornemos aqui a algo que é debatido pelo estranho Inori no final do episódio, mas surgiu pela primeira vez após o combate dele com as místicas. Elas, ao perceberem seu erro de achar que ele era Sauron, se referem a ele como o outro, o Istar. Istar é um substantivo derivado do verbo Ista, saber, conhecer. Aqui foi adicionado o sufixo arcaico R ou Rô, que dá a ideia de um agente. Istar, assim, é literalmente aquele que sabe, um sábio ou um mago. Istar é o singular e o plural é Istari. Importante ressaltarmos aqui que, em inglês, wise, sábio, e wizard, mago, vem da mesma raiz anglo-saxã wees. Em inglês antigo, essa letra que parece um P, na verdade, tinha um som de W. Wees significava culto, sagaz, sábio, experiente, dotado de discernimento. A palavra wizard, grafada assim em inglês médio, foi surgir no final do século XIV, e quase 200 anos depois, perto de 1550, é que surgiu a conotação de alguém não só sábio, mas proficiente nas artes ocultas, conforme a distinção entre a filosofia e a magia escapava ao falante médio da língua. Dessa forma, terminamos esse vídeo curto e a nossa série de vídeos sobre o conteúdo de interesse linguístico na primeira temporada da série Os Anéis de Poder. Isso não significa que não voltemos a esse assunto neste quadro, uma vez que restam ainda alguns fios soltos que com certeza merecerão análise no futuro próximo. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifique de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte. Namária! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho